Galera, parece que a gente tem um novo sapo na área, tá fazendo um barulho lá no tanque 3, ó só Ó o barulho E a patroa já falou, ou a perereca ou eu, então vou ter que caçar Oi, a patroa tá brigando aqui comigo, vamos ver aqui Vou pegar aqui o pulsar Pra gente pegar, aqui não tem nenhuma perereca mais Perereca aqui, tava ontem aqui Vou pegar aqui o pulsar, agora a gente vai lá, a perereca já parou de cantar Eu tô até escutando que ela parou já Mas vamos lá, segura aqui patroa Eu vou abrir o portão, o patroa não quer aparecer no vídeo, tudo bem Agora a gente vai lá no tanque 3, olha, preso aqui no vidro Olha, já começou a expedição Morreu uma borboleta dentro da cortina aqui de casa Bizarro, hein galera, olha Então vamos lá Fecha o portão aí, Lelê, senão os cachorros vão passar Agora vamos achar a perereca que tá cantando aqui Ela tem que tá na planta, né Cadê? Cadê a cantoria? Peraí, Lelê Cadê a perereca? Ouça, olha lá Olha lá, olha lá Já achei a bicha Olha só Olha ela nadando lá, galera Olha, afundando Olha, tá afundando o brother fingindo que não é com ela Olha lá Olha lá Olha, olha, olha Fazendo um maior barulhão Não, vamos dar um zoom aqui, galera, pra vocês verem Cadê ela? Olha lá É o espetáculo da natureza Discovery Channel Diretamente da roça Olha lá Tem a teia de aranha aqui também Tem uma aranha aqui, brother Olha Não vamos alcançar a chegar lá Não, dá pra pegar sim Olha lá Só fazendo clock, clock, clock Será que não tem mais não? Tem aqui uns guperói bonito Olha, tá cheio de guper aqui pra pegar a noite, gente Será que não tem uma traíra aqui, não? Comendo peixe? Vamos ver Cadê a perereca? Peraí Você quer levar o pulsar lá, Lelê? Deixa eu ver aqui Ela vai pular, não se pulsar aí Você quer tentar ir lá? Com o braço cheio ou não? Vamos pegar um pedaço de pau? Não? Peraí Deixa eu pegar um pedaço de pau Olha, esse aqui Cuidado que isso aqui tem uns pregos aqui Que a gente puxa lá pra cá Olha Peraí Cadê a bicha? Peraí Vamos fazer aqui uma Seu manjo em conjunto Foi mal aí, galera Pronto Tá ali a perereca Tá vendo? Então agora eu vou puxar a perereca pra cá Vim pra cá A perereca Gruda aqui no pau, vem Boa Tranquilo Opa, grudou aqui Calma, peraí Vamos colocar ela primeiro aqui dentro do Desse daqui Conte tu madre Cadê ela? Nossa senhora Agora ela pulou Foi pra onde? Nossa senhora Cadê a perereca? Será que não tá grudada em você não? Deixa eu ver Ela deve estar grudada aqui nesse limonheiro Não tá grudada no limonheiro Rapaz do céu A bicha deu um pulo, brother Será que ela grudou aqui no limonheiro? Velho Que coisa Deixa eu ver se tá em você, Lili Deixa eu ver Não tô filmando não Peraí Vira pra mim Eu senti ela Eu senti ela na minha cara Então, peraí Sai daí da árvore Sai da árvore daí Vem pra cá Velho do céu Eu acho que ela só pode ter ido pro limonheiro Vocês para de filmar Peraí Calma Ela é marronzinha Ela é safada Quando a gente vê ela mergulhou É, ela sentiu que tava morta Você viu? Velho Que coisa mais bizonha do mundo Gente, a perereca sumiu A perereca deu um pulo Que eu não sei nem se o vídeo pegou Não tá aqui na beira do tanque Deixa eu ver Não, não é não Não tá no pau Volta pro tanque Será que ela tá aqui no tanque? Vamos ver Tá ali a gupe gorda Ela deu um pulo, brother Que a gente perdeu a perereca Vamos deixar tudo aqui Se ela cantar de novo A gente vem pegar ela depois Então galera Vamos terminar esse vídeo aqui Que a perereca sumiu Pulou na nossa frente E ela ali tá aí, ó Tentando pegar a perereca Pra deixar a gente dormir Não dá pra ver não Brother do céu Que coisa mais bizarra Tá aí, ó Tanque 3 A caça da perereca Deu ruim A perereca fugiu E a gente não viu Então vou ficando por aqui, galera E qualquer notícia aí Da perereca do tanque 3 Presta aqui o vídeo Qualquer notícia do tanque 3 Eu aviso vocês Grande abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau